O que você pode fazer? Tirar outra foto dele? Não. O cara é que eu tô filmando. O cara é que eu tô filmando. O cara é que eu tô filmando ele com... A bisa. Super lotada de bisneto. Super lotada de bisneto. A mãe. Vou filmar mais coisa. Tá faltando. Tava no joelho. Agora deu uma levantada. Você viu o cara, viu. O que? Deu uma levantada? Deu uma levantada. O que que ouve? Mas tava igualzinho. Só que tava em pé. Eu não acho que tava foda, né? Não, aí eu... Filho de novo. Quase. Quando o Márcio me mostra. Eu não acredito. Eu não acredito. Deixa eu falar. Filmar você preenchendo os papeizinhos da criança. Vê se tá me vendo. Tá me vendo, eu e ele. Ô, vó, tá filmando isso aí. Não aperta nada. Meu Deus do céu. Já tá filmando o teto agora. Aqui, ó. Filma aqui, a Carla. Deixa eu filmar. Ah, não tem que fazer nada. Não, só descendo, subindo. Subindo. E só pode ser nessa área. É. O que é que você tem que ver se eu te filmar? Ô, meu Deus do céu. Os homens da vovó. Os homens da vovó, meu Deus do céu. Os homens da vovó. E que horas isso aqui? Acaba de filmar. Deixa eu filmar você agora. Vem um pouquinho com a vovó. Isso. Vai com a bisa pra filmar. Pra ver. Pra filmar ele chorando. O que que a vovó veio fazer aqui nos estentes? Vem. Vem cá pra todo mundo saber. O que que aconteceu. Vem, meu amor. Vem. Tá bom? Vem. Vem. Pedro. Vai, vai. Filma, não? Ai, meu Deus do céu. Eu não posso nem ver. Tá bom.